Guarde um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não me esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra você desabafar o ombro amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Só sou parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Doce o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Doce o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Eu faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Sonho que sonhei pra mim Sonho que sonhei Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Nada poderá mudar o que está feito Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Custe o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo 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 Eu crown